Música Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então já vai estourando o dedo do like, já vai se inscrevendo no canal Ative as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo Me segue nas redes sociais aí, me segue no Instagram Que agora a Nixon Reiner virou uma página de carro e som automotivo Então se você quiser ver carro e som automotivo moendo Aparece lá, dá uma seguida e curte os nossos vídeos Demorou rapaziada? Então mano, antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho aqui pra dar pra vocês Parceiro meu que é dono de um curso de som rapaziada Então é o seguinte, se você quer aprender a montação, aprender a parte de instalação Aprender tudo no meio automotivo, se você quiser até mesmo abrir sua loja cara Sonho meu que é ter um som automotivo Você trabalhar com isso, imagina rapaz? É um sonho de muita gente Então mano, eu vou deixar um videozinho aí rodando pra vocês De como funciona, tudo certinho, explicando basicamente Mas vai estar tudo na descrição Se vocês quiserem adquirir curso Tá o contato do parceirão aí na descrição Se você tiver qualquer dúvida pode comunicar ele mano Então basicamente você saindo como um noob aqui Você pode montar o seu som Montar o madeiramento pros outros Montar, fazer a instalação, abrir sua loja irmão Então mano, eu tô passando esse recadinho aqui pra vocês Porque eu achei muito interessante E o cara é fechadão com a gente Demorou rapaziada? Então solta o vídeo aí pra nós Música 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 Rapaziada, só naveiro Hoje todo mundo está de saveiro Meçando mais um videozão aqui pra vocês Rapaziada Música Daqui grudada no chão Saveiro do Zé Baixo a frente Carimbada também Daquele modelo Top, top É rapaz A minha tá aqui né Como sempre Tô mexendo nela de pouco em pouco Mais pra frente Vou mostrar o vídeo Vou gravar o vídeo pra vocês O que que eu tô mexendo no carro Fica um pouco eu tô mexendo Ali outra joia aqui também Rapaziada Golzinho vermelho Que tava com nós em contra Socado as casas Roda Taludaça Daquele modelo Olha os caras aí meu irmão É rapaz Hoje o trem só tá de saveiro Tem um cadete aqui sobrando Aqui ó Pô assombrando Assombrando aqui Assombrando Ah rapaz Capetão Capetão Não arrancou mesmo não Ó Cadê meu desenho do selinho Ó Me dá lá Crenha Alarme disparando Quem que é aquilo ali Do Ian Ah do Ian Você tá doido rapaziada Só pra disparar o alarmezinho É só saveiro rapaz Saveiro Cadê tão aí também O golzão Que do modelo Tem o tabago Olha Para que ele Ah Para que ele Deu seu guarda Tá Eu não coloco Que Ó Tirar umas fotinhas agora Que do modelo Olha lá Depois que eu baixo a frente A gente é gorelhando Com a traseira evitada Você viu né Ele vem daqui Ele vem daqui até lá sim Ó É Não tem jeitinho Tanto faz Tanto faz Mesma coisa Rapaz Que os leds dele É doido demais É Xenon que eu vi É Xenon Ah tá Tava pensando em pôr Não quer ser preso Não Eu não quero pôr Xenon No farol de milha É porque eu não tenho farol de milha É isso Espera aí Olha o cara meu amigo Você tá doido Será que encosta rapaziada Você tá doido Vou tirar umas fotinha aqui Vê se fica massa Rapaz que vergonha Tá com o carro dessa altura Que vergonha Tá com o carro dessa altura Ó O dia nós vai baixar Depois que nós legalizar Rapaziada O dia nós baixa Filho Tá que tá desalinhado Vai dar nem a segunda-feira Olha aí rapaziada Será que vai dar bom? Ai meu Deus Vou tirar uma foto Vou tirar pra cá Vou tirar aí Ufa que espininho Só pra cima Vai seguir Aí galera Vem cá A gente tem o canal É nóis aqui Você pede né fi Todo vídeo Os caboclo tem que aparecer Daqui a pouco Você não faz Pega o pacatão Vou baixar a sabinha Vou baixar a sabinha Pra tirar a foto aqui É só uma viga Pichu Homenagem a Clep Homenagem a Clep Homenagem a Clep Homenagem a Clep Você tá doido rapaziada Vamos lavar a sabinha De vez em quando é barulho De vez em quando é barulho Amanhã é fantástico Não adianta Sabo é pontos em brilha Hã? Tanto brilha Ué dessa altura Tem que fazer né A senhora é branca Eles poderam a dor isso O cara deixou meu carro fora No cara tá de atiração hein Vem Agora é a dor Nossa Vem lá ó Desão nas fotos Daquele modelo Será que tá bravo rapaziada? Vai mesmo hein Carremei gado A frente do postão Aquele modelo Vai me enviar essas fotos aí Ou não Não gosta de fotos Não gosta não? Mas você gosta de aparecer nas câmeras Não sai fora O processar Os amigos Process Direitos autorais Mas eu tô achando pro canal Tu é só a prima Ou Dá um desenho lá Ó Vamos ver se tá igual a desenho do bravo aqui né Ó Ó Ó Ó É o gato do Juninho Ó Cê viu rapaz Eu sou lindo mesmo Presidiário Cê lindo Bortes Aí ó O parceirão nosso rapaziada Ô reclama não A minha já tá quase cair no chão Ó Pé a única alta do rolê É isso aí Menorizando pros caras baixos Mesmo assim Aquele modelo Top demais rapaziada Só vamos Amastecida na joia né rapaziada Nós vai descer pra casa agora Mas já todo mundo já foi embora Só tá eu e o Zé aqui Nós vai descer junto Então só bora lá né rapaziada Bora descer lá pra casa Tá tarde já Dez horas da noite Rapaziada acabei de chegar aqui em casa Bora só guardar a joia né Daquele modelo Encontramos o Juninho ali Daquele Jetta da Zaro 20 Lá no meio caminho Conversamos um pouco E já vamos embora Tá aí rapaziada Daquele modelo Aí tem que trocar salão O mais rápido possível né galera Ok Porque senão não dou conta não Dá 4 grava Porque essas Mano tudo fodida Escutando um somzinho top Daquele modelo Bora guardar a joia Só vamos rapaz Não deu pra gravar muito pra vocês Mas eu vou dar continuação Nesse vídeo amanhã Com você Bom rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixa o seu like Compartilha com seus amigos E tamo junto rapaziada A frequência do canal Agora tá aumentando Então já deixa o like aí Demorou rapaziada Tamo junto É nóis É tos Até o próximo vídeo Tchau I am on a whole nother level Tchau 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 Tchau